Vocês se lembram daquele episódio tenebroso da moça de Minas Gerais que foi largada na calçada depois de pegar um aplicativo e o motorista deixou ela na calçada desacordada, ela estava embriagada e depois ela foi levada por um homem até um descampado, estuprada, foi uma coisa horrível que aconteceu. Bem, será que se fosse uma mulher que estivesse dirigindo aquele carro de aplicativo, ela teria deixado a mulher desacordada na calçada? Muitas mulheres acreditam que não, eu também acho que não. E por isso há uma demanda, não só por isso, mas porque as mulheres se sentem mais seguras com carros que são dirigidos por mulheres por causa do assédio e das importunações que seguidamente ocorrem nos carros de aplicativo, há uma demanda por aplicativos exclusivos para mulheres e, finalmente, esse tipo de serviço vai chegar em Porto Alegre. A partir do dia 14 de agosto, você já vai poder baixar um aplicativo, que é o Lady Driver, que é dirigido exclusivamente por mulheres e ele atende apenas mulheres. Inclusive, se a mulher estiver acompanhada de um homem, ela tem que consultar a motorista do aplicativo para ver se ela aceita a companhia de um homem também no carro. Que nem a gente faz com o pet, né? Quando a gente pega um aplicativo e vai levar o cachorro, a gente tem que consultar o motorista se ele aceita o pet. Pois agora a gente tem que consultar a motorista se ela aceita o pet. Tu tá chamando o homem de um pet? Isso também é verdade. Isso, é verdade. Claro que o homem não é um pet. Inclusive, eles dão bem mais problema do que os pets, né? Mas, que barba! Mas, vai ter que consultar. Se quiser usar o aplicativo, vai ter que consultar a motorista para ver se ela aceita homens. E é tão importante esse novo serviço que uma pesquisa feita em São Paulo mostrou que o número de passageiras que relataram ter sofrido assédio em transportes por APP ou táxis passou de 4% em 2018 para 19% em 2022. Certamente não porque o assédio aumentou, mas porque aumentou o número de carros fazendo serviços de aplicativo e também porque aumentaram as denúncias. As mulheres estão denunciando mais, estão mais encorajadas e é muito importante que façam, de fato, a denúncia.